E aí galera, maravilha, como é que vocês estão? Tudo beleza? Olha só, hoje nós vamos falar sobre esse pedal aqui da Rocktron, é o Super Charge Então a gente vai curtir o som e tá começando a chegar naquele momento que a galera do drive aí, né? Curte! Então esse pedal aqui a gente vai fazer o teste nele hoje A Rocktron tem esses pedals com design muito bacana, né? É todo ele em metal, nada de plástico, né? E um acabamento, cara, sensacional E um pedal que tem um preço muito bacana É uma qualidade muito top aí, além de um preço bacana Quero agradecer aí mais uma vez a galera da Sol Maior E se você quiser adquirir esses produtos, é só entrar em contato com o pessoal da Sol Maior Douglas, Sansão e companhia Ou falar comigo, fala comigo aí que a gente já dá um jeito Beleza? Então vamos sentir o som aqui Estamos utilizando aqui a penta menor 7, né? Pra gente tá testando os pedaísseos Ligado Pedalzinho muito bacana Então esse é o SuperCharge SuperCharge da Rocktron Beleza, galera? Aquele abraço! Vamos lá, próximo vídeo, próximo pedal E aí Obrigado.